ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidente dessa comissão, presente aqui na na Assembleia e de forma remota as deputadas Ione Pinheiro e deputada Leninha, componentes também da comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Ofício do senhor Luciano França da Silveira Júnior, Corregedor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, agradecendo o envio da cartilha Sempre Vivas, Serviço de Atendimento à Mulher, na data de 16 de setembro de 2020. Sr. Rogério Grego, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.339 de 2019, em 19 de junho de 2021. Ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.339 de 2019, em 25 de junho de 2021. Ofício do senhor Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, agradecendo votos de congratulações formuladas por esta Casa, em atenção ao requerimento de número 8.869, da deputada Ana Paula Siqueira, em 17 de julho de 2021. Ofício da senhora Maria Gláucia Costa Brandão... Já imaginou você mesmo investindo o seu dinheiro sem precisar falar? Ofício da senhora Maria Gláucia Costa Brandão, Secretária Municipal Interina de Governo da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 2.029 de 2019, em 26 de janeiro de 2021. Matérias recebidas e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 2.860 de 2021, em turno único, da qual foi designada como relatora a deputada Ana Paula Siqueira. Aproveito para registrar a presença, de forma remota, da deputada Andréa de Jesus, vice-presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Comunicação da presidência. A presidência informa que, conforme artigo 120, primeiro, do regimento interno, as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários das deputadas deverão ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 1357, de 2015, segundo turno, cria a Política de Saúde da Mulher Detenta, de autoria da deputada Ione Pinheiro e de relatoria da deputada Andréa de Jesus. Indago a relatora, deputada Andréa de Jesus, se está em condições de emitir o seu parecer. Deputada, seu microfone. A equipe técnica que nos informa, deputada Andréa, que seu microfone está ativo, mas não emite o som para nós aqui. Estou ouvindo perfeitamente. Então, você está me ouvindo? Agora sim, deputada Andréa. Bom dia. Bom dia, bom dia, deputadas. Estou em condições de fazer leitura do parecer. Com a senhora, então, a palavra. Eu pergunto à presidenta se eu posso fazer leitura só da conclusão? Pode sim, deputada. É, grande. Mas começo. Parecer para o segundo turno do projeto de lei de número 1357-2015, da Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Esse projeto está de autoria da deputada Ione Pinheiro. É um projeto de lei que pretende criar a política de saúde da mulher detenta. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, o projeto agora encaminhado pela saúde, que opinou pela aprovação, e agora em segundo turno, apresentado pelo vencido em primeiro turno. Em conformidade com o artigo 182, o projeto sobre a análise objetiva cria a política de saúde da mulher detenta como forma de promover a atenção integral à saúde da população prisional feminina, tendo como por foco, então, as mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais. Parece ser conclusivo. A conclusão. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 1357, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Saúde, ao vencido no primeiro turno. Acrescenta na lei 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a saúde integral pelo Estado, a saúde reprodutiva da mulher e do homem. passa a vigorar o artigo primeiro, parágrafo único, as disposições previstas no artigo anterior que se aplica às mulheres que estão sob custódia. Nessa perspectiva, constatamos que regras internacionais internas deleniam a atuação do poder público no que toca às mulheres inseridas no sistema prisional, não obstante persiste a necessidade de olhar um olhar apurado por parte do Estado sobre as peculiaridades e as restrições sofridas pela população carcerária feminina. Portanto, é fundamental, da mesma forma, que o poder público atue de maneira estratégia e efetiva na garantia e garantia a essas mulheres e a condição condizente com respeito e os direitos fundamentais no cumprimento dessas penas, inclusive no que toca ao acesso à saúde integral. Entendemos, por fim, que a normativa com esses corpos se conecta com o princípio da universalização do SUS, sinaliza que as ações direcionadas às mulheres inseridas no sistema prisional são relevantes e devem ser fomentadas e contribuem, em última instância, no processo de concretização da assistência à saúde e de outros direitos inerentes à população carcerária feminina no Estado. Esse é o parecer, presidente. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Nesse momento, eu suspendo alguns minutinhos a nossa reunião. O 357 de 2015, que cria a política de saúde da mulher detenta. Deputada Ione, gostaria de discutir com a senhora a palavra. Presidenta, está me ouvindo? Sim, senhor. Bom dia. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. Bom, fico feliz de ver que aqui fiz o projeto tramitando na casa, presidenta. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto de saúde, principalmente que nós sabemos que as mulheres detentas, elas são muito mais abandonadas pelas famílias dos seus homens. E são separadas dos seus filhos. Então, acho que cabe, sim, ao poder público, uma política de melhor assistência dessas mulheres. Falta material de higiene, falta principalmente uma assistência durante a gravidez. E nós não podemos esquecer que a incidência de AIDS é muito maior entre as mulheres do que muitos homens. É um projeto que representa respeito e dignidade a todas as mulheres detentas. Então, peço mais uma vez a aprovação desse projeto. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Ione. Parabéns pela iniciativa. É um projeto realmente extremamente importante. E fica aqui também assumidos ou reassumidos, manifestados aqui, o nosso compromisso, enquanto presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, de acelerar a apreciação dos projetos que perpassam pelas políticas que atendem as nossas mulheres, para que possamos ter aí uma expectativa de votação o mais breve possível em plenário e conseguir, assim, contribuir para que as políticas públicas possam, de fato, atender as nossas mulheres e atender a quem precisa. Parabéns, deputada. Indalgo se há mais alguém que gostaria de discutir o projeto, o relatório. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Aprovado o parecer. Registro a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha na reunião da comissão, de forma remota. Em discussão e votação, o parecer do projeto de lei número 1.358, de 2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, nas redes públicas e privadas de saúde e da outras providências. Projeto de autoria da deputada Ione Pinheiro e de relatoria da deputada Leninha. Indago a deputada Leninha, relatora do projeto, se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia, presidenta e caros colegas. Estou em condições. Com a senhora a palavra, deputada. Obrigada. É o parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1358, de 2015. Autoria da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei resultante do desarquivamento do projeto de lei 1010, de 2011, onde se dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, nas redes públicas e privadas de saúde e da outras providências. Eu também gostaria de ler só a conclusão. Nos termos do artigo 173, do inciso terceiro, combinado com o artigo 145 do regimento interno, esta comissão deve se manifestar também sobre os projetos anexados à proposição e análise, projeto de lei 4016, de 2017, que determina a criação na rede estadual de saúde, de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto e projeto de lei nº 1526, de 2020, que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada do Estado. Em razão da similaridade de conteúdo entre as proposições, entendemos que todos os argumentos apresentados neste parecer se aplicam também nos projetos anexados. Conclusão, em face do abduzido, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1358, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, presidenta? Obrigada, deputada Leninha. Em discussão, o parecer. Presidenta, para discutir. Para discutir, com a palavra a deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidenta. Presidenta, acho que hoje o governo de Minas vem realizando um trabalho muito bom, mas não tem ainda uma política específica para diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. A gravidez, realmente, é um dos momentos mais felizes que a mulher passa. Mas na gestação, nós sabemos que acontecem tantas mudanças físicas como emocionais. Algumas passam tranquilamente, mas muitas entram em um período de muito choro, de muita tristeza, prostatagem, falta de motivação, grande depressão, levando até mesmo ao suicídio. Eu acho que é importante, sim, nós ajudarmos a essas mulheres a saberem que elas têm aonde recorrer. Elas podem ser ajudadas nesse período da gravidez e no período pós-parto. Então, eu acho que é de suma importância estabelecermos essa semana de conscientização para o poder público estar mais presente na vida dessa mulher e ajudar nesse momento difícil. Porque essas mulheres, elas sofrem caladas muitas vezes e, às vezes, são mal compreendidas, achando que é simplesmente um grande mimo, uma poupagem. Então, eu peço, sim, a todos os nobres pares, mais uma vez, a aprovação desse projeto. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Ione. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e os submeterá à votação, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de votos, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimento de número 8.337 de 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providências para que se criem e incentivem ações de integração e cooperação entre os poderes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de segurança e as entidades sociais com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial com a adoção da campanha de cooperação Código Vermelho, criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, de autoria do deputado Gustavo Mitri. Requerimento de número 8.420 de 2021, turno único. Requer seja encaminhada a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do município de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, pedido de providências para que todos os meios cabíveis disponibilizem novas vagas de apregamentos institucionais de famílias, casas de passagem, unidades de pós-auto hospitalar para mães e gestantes que se encontram em situação de extrema pobreza em meio à pandemia do Covid-19 na capital mineira. Requerimento de autoria da deputada Leninha. Em votação, os requerimentos. Como vota, a senhora deputada Andréia de Jesus. Voto sim, presidenta, em todos os requerimentos. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidenta. Sim, nos dois requerimentos. Como vota, a senhora deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula Siqueira. Vota sim, nos dois requerimentos. Aprovados os requerimentos. Vota sim, nos dois requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Leninha e também da deputada, um requerimento conjunto da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus. Boa leitura dos requerimentos. Requerimentos de comissão número 10.316 de 2021. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para ampliação no município de Porteirinha, de uma delegacia especializada em atendimento à mulher no combate ao aumento da escalada da violência contra a mulher naquela região do Estado de Minas Gerais. Requerimentos de autoria da deputada Leninha. Requerimento de comissão de número 10.367 de 2021. Requerem às deputadas que sejam encaminhadas ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informação acerca de aplicação e efetividade dos procedimentos gerais de atendimento à vítima de violência sexual do Sistema Único de Saúde, SUS, no Estado de Minas Gerais, bem como do protocolo de atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, especificadamente nos casos de aborto necessário nos hospitais de Minas Gerais, nos termos da Lei nº 12.845, de 2013. Esse requerimento é de autoria das deputadas Andréia de Jesus e Leninha. Em votação, os requerimentos. As deputadas que desejarem votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestações em contrário, declaro aprovados os requerimentos. Eu vou apresentar aqui, está redigindo aqui um requerimento. Esse requerimento, ele vai ser assinado de forma coletiva pelas deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus e deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão. As deputadas que subscrevem, requerem, nos termos do artigo 103.3.d do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao governador Romeu Zema, pela fala infeliz e machista, em uma entrevista concedida em 27 de setembro de 2021, na qual compara a atitude do presidente do Partido Novo a, Aspas, uma mulher que separa e passa a ser a obsessão da vida dela destruir, atacar o ex-cônjuge. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao governador Zema, na cidade administrativa, rodovia Papa João II, 3.777, Serra Verde, Belo Horizonte. Requerimento assinado pelas deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira. Em votação ou requerimento, as deputadas que desejarem votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestações em contrário, declaro aprovados os requerimentos. E abro, nesse momento, a palavra à deputada Leninha, que gostaria de fazer uma manifestação, uma manifestação, e, na sequência, a deputada Andréia de Jesus, que também quer fazer a declaração de voto. Obrigada, presidenta. Primeiro, eu quero manifestar, com muito pesar, comunicar, um feminicídio que aconteceu neste final de semana em Unai. A Eliane Maria, mais uma mulher vítima do feminicídio, e, ao manifestar o pesar por esse assassinato, eu gostaria também de reforçar esse nosso requerimento. A referida comparação que o governador Zema fez foi absurda. Absurdo. Sobretudo, nesse contexto dos números crescentes do feminicídio que a gente vive, onde a maioria dos casos, as mulheres são assassinadas pelos próprios companheiros, justamente por não aceitarem o fim do relacionamento. E é o nosso papel na sociedade, cada vez mais, fazer esse debate. Porque um gestor, na posição do governador, não é a primeira vez em que ele usa como exemplo ou tem falas infelizes com relação a nós, mulheres. Eu creio que é o papel dessa comissão notificar de fato, mandar esse repúdio ao governador, no sentido de alertá-lo sobre essas comparações absurdas, e, acima de tudo, uma fala que espalha pelo Estado inteiro, pelo Brasil inteiro, que nos envergonha ter alguém que ainda fazem comparações usando a nossa condição de mulher na sociedade para justificar suas falas. Então, deputadas, eu gostaria só de reforçar e parabenizar quando a deputada Ana Paula propôs, eu também já tinha pensado, essa comissão não pode se silenciar, não pode se omitir, e, de fato, tem que chamar a atenção do governo, e tem que, de fato, além disso, com que ele faça retratações a essas falas infelizes. Eu penso que é o nosso papel, é a nossa obrigação, é o nosso compromisso, independente das questões partidárias, mas é o debate de uma sociedade com menos violência contra nós, e uma sociedade que nos respeite e nos deixe viver. Era isso, presidente, da minha fala, e eu agradeço já essa possibilidade de me manifestar aqui nesta manhã. Muito obrigada, deputada Leninha. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Obrigada, presidenta. Então, a minha declaração de voto é por dois requerimentos. O primeiro é um requerimento que eu gostaria que vossa excelência também tivesse assinado conosco, um requerimento, e aí eu já peço desculpa de a gente não ter conseguido trazer também a assinatura de vossa excelência, nesse requerimento em que a gente pede providências ao governo do Estado, no sentido de fiscalizar e acompanhar o protocolo de atendimento das mulheres, principalmente as mulheres vítimas de estupro. A Comissão de Direitos Humanos, o nosso mandato, tem recebido uma série de denúncias, descumprimento dos protocolos por parte de hospitais e principalmente dos hospitais do interior. Fomos acionadas por mulheres vítimas de violência, mulheres, às vezes crianças, a gente fala de mulheres, mas nós estamos falando de violências de jovens, de adolescentes, que têm buscado o sistema único de saúde e não têm sido atendidas de acordo com os protocolos e colocando essa vítima, revitimando essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes. A gente precisa, às vezes, tratar caso por caso, um exercício enorme, uma energia enorme para fazer valer o que está previsto na lei, que é garantir o atendimento rápido e não revitimar as mulheres que buscam atendimento nos hospitais. Há profissionais despreparados, há uma falta, inclusive, de serviços de saúde, que acabam revitimando e descumprindo esse protocolo. Nós precisamos que o governo do Estado oriente sempre os hospitais de todas as cidades para que não seja um tratamento discricionário de cada uma delas. O outro requerimento, eu quero parabenizar a Vossa Excelência também, por essa noção de repúdio. É escandaloso o governador, a autoridade maior do Estado de Minas Gerais, ir a público trazer seus problemas partidários, que é um problema político que atinge todos nós, essa configuração do Partido Novo, de ficar trazendo esses problemas do partido para dentro do espaço político, e o pior de tudo é fazer essa comparação com a realidade das mulheres que estão morrendo no Estado por falta de atendimento e de compromisso desse governo. não é novo que a gente tenha trazido para essa comissão, para essa casa, os números alarmantes de morte de mulheres por falta de políticas que enfrentem essa violência. E aí a gente pega o governador, só demonstra a incapacidade dele de governar um Estado como esse, que majoritariamente é composto por mulheres, mulheres eleitoras, mulheres que têm direito à vida. Então, assim, essa noção de repúdio, ela é necessária, essa casa precisa se posicionar contra os absurdos que o governador fala em público, mas também quero registrar aqui que as mulheres do Estado de Minas Gerais estão se organizando para também repudiar em todas as suas ações esse tipo de postura do governador. É lastimável, a incompetência dele e a ingestão sobre a política das mulheres já não é suficiente, ele tem que demonstrar a sua repúdia e a sua fonte de compromisso com as políticas para as mulheres e ainda comparando a gente com a sua experiência pessoal com as mulheres. A experiência pessoal dele com as mulheres é ter que tratar o analista e não usar isso como forma de nos atacar. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. E eu quero aqui, senhoras deputadas, Leninha, deputada Andréa, deputada Ione, toda a população mineira que nos acompanha. Hoje aqui na nossa sessão da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher nós temos aqui uma equipe técnica de assessoria majoritariamente feminina e assim como é em todos os nossos espaços, na maioria dos espaços da nossa sociedade, lamentavelmente não é ainda no espaço de decisão política. Mas a manifestação de repúdio que assinamos conjuntamente aqui em relação à atitude do governador, ela infelizmente traduz o quanto está naturalizado na nossa sociedade a questão da violência contra a mulher e o quanto a gente pode perceber o machismo. O governador, provavelmente, não deve ter acompanhado os dados recentes emitidos pela própria Secretaria de Segurança Pública que veio aqui na Assembleia, em uma audiência do Assembleia Fiscaliza, nos apresentar que o crime de violência doméstica é o único crime que cresceu no nosso Estado. E esta comissão se dedica muito a dialogar com as diversas mulheres da nossa sociedade, com as diversas instituições e buscar soluções através de políticas públicas para enfrentar essa dura realidade que acomete a vida das nossas mulheres e que leva à morte. Os dados de estudos do feminicídio, que inclusive é crescente também no Estado de Minas Gerais, mostram que as mortes das mulheres estão relacionadas aos fins de relacionamentos. E aí, senhor governador, é inadmissível que o senhor faça uma manifestação tão lamentável quanto essa. E eu queria também destacar aqui, deputadas, ele fez, né, eu peguei aqui a matéria do jornal O Tempo, e a matéria é extensa, então faz o relato todo aqui da conversa dele, da manifestação dele em relação ao desagrado político dele, do partido, e no final tem uma aspas aqui no jornal que eu gostaria de ler. Ele se explica, foi um desabafo, né, aí a aspas diz, o tom utilizado, diferente do meu Estado normal, é fruto de frustração pelos problemas que se sucederam no ambiente partidário interno nos últimos meses, mas tenha confiança de que superaremos em conjunto esse momento. Essa também é o tipo de justificativa que nós temos dos senhores agressores. É assim que eles justificam os atos de violência contra as mulheres e os crimes de feminicídio. Infelizmente, foi num momento de descontrole, infelizmente, esse não é o meu Estado normal. E aqui a gente vê, né, na presença do governador do Estado, uma manifestação natural, tranquila, serena, diante de um absurdo que é a violência doméstica contra as mulheres, especialmente no Estado de Minas Gerais. Então, o nosso requerimento, manifestando repúdio, é mais uma vez uma luta e um compromisso que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher tem contra toda e qualquer violência às mulheres. Eu quero aproveitar aqui também, nesta oportunidade, e dizer que eu tenho visitado diversos municípios aqui no nosso Estado, levando o trabalho da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, levando e difundindo o trabalho da Cartilha dos Sempre Vivas. Tive recentemente, na semana passada, no município de Bocaiúva, no município de Itamarandiba, fizemos audiências com essa temática e é, de fato, uma realidade muito preocupante no interior do Estado, nas comunidades rurais, e que a gente precisa enfrentar. E os exemplos têm que ser dados, especialmente por aqueles que estão nas posições de liderança. Eu quero exibir aqui, senhoras deputadas, um vídeo rapidinho, um vídeo curto, mas que... A gente começa o JM2 de hoje com uma denúncia... Pode exibir, nós vamos repercutir o Vige na sequência. ...que fez com que entidades ligadas à defesa dos direitos humanos e dos direitos da mulher considerassem que houve abuso por parte da Polícia Militar aqui do Maranhão. Uma policial militar foi presa por se recusar a passar do horário de trabalho por ter que amamentar o filho. A Tatiana é policial militar há sete anos, mas também é mãe e dona de casa. O filhinho João tem dois anos e ainda mama no peito. Como milhares de mães, ela tem de conciliar o trabalho com os afazeres de casa. Foi o que ela tentou fazer no último dia cinco. Depois de cumprir seis horas de trabalho em pé e sem pausa para alimentação no patrulhamento no Centro Histórico de São Luís, ela recebeu uma ordem de um superior para continuar em serviço mesmo depois do turno completo. Foi informada que o policiamento seria estendido até o término do evento. Término é esse que a gente não saberia até que horário. Como eu já estava sem condições físicas para permanecer, eu já estava cansado, não tinha tido nenhum tipo de alimentação e eu estava com meu filho pequeno, que necessitava de amamentação. Eu fui até o meu comandante imediato, expliquei a situação e infelizmente ele não me ouviu. Ele disse que simplesmente, que se eu não cumprisse a determinação dele, que eu seria presa em flagrante por desobediência. Quem deu a ordem de prisão foi o tenente Mário Sérgio Oliveira Brito. O marido dela, que estava com o bebê esperando a saída da mulher do trabalho, filmou a prisão da Tatiana e ficou indignado com a situação. Rapaz, o que é isso? Acumpri o horário dela, moço. Ela foi levada na viatura para o comando da PM, onde ficou presa por 24 horas. Eu fui conduzida por flagrante, para o comando geral, por desobediência. E lá eu permaneci por um pouco mais de 24 horas, onde teve o alvará de soltura. E além do alvará de soltura, me surpreendeu porque já veio um ofício, já solicitando a minha transferência do batalhão, infelizmente. A Tatiana trabalhava na cidade de Imperatriz e foi transferida para São Luís no ano passado, depois que denunciou abusos e episódios de assédio sexual dentro da polícia militar. Na época, ela gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. Fiz um curso de moto, quase perdi o meu pé, porque eu queria servir a sociedade de verdade, entendeu? O que aconteceu? Assim que eu me formei na moto, o antigo comandante do esquadrão falou para mim o seguinte, que enquanto ele fosse comandante do esquadrão Águia, eu não voltava para o esquadrão, por quê? Porque eu sofri assédio sexual, entendeu? E eu não cedi para ele. Hoje eu não tenho condição de trabalhar, porque eu não aguento mais esse lugar. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Após o episódio mais recente, a policial pediu afastamento para fazer tratamento psicológico. A forma como a PM foi tratada pelo superior dela chamou a atenção de entidades que defendem os direitos das mulheres e os direitos humanos. A Comissão de Direito Militar da OAB Maranhão cobrou providências do comando da PM. Entendemos sim que houve uma falta de bom senso do oficial em relação ao militar. Haja vista que ela cumpriu a sua escala de serviço de seis horas. Então não havia necessidade de expor ainda mais se falando de uma mulher, mãe, e precisava amamentar a criança. Tudo era uma questão de conversa de bom senso. A comissão da mulher também acompanha o caso. Os direitos das mulheres, eles advêm dos direitos humanos. Então eles precisam ter prevalência sobre os outros direitos. Se a gente colocar numa balança para medir, eles precisam prevalecer. Então precisava ser oportunizado a esta mãe alimentar o seu filho, até após o cumprimento de uma carga horária devida. Isso vai além até dos direitos trabalhistas ou direitos militares. A gente está falando de direitos e garantias constitucionais, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos à mulher. Para este advogado especialista em direitos humanos, houve excesso. Existe um costume administrativo, uma tradição que ainda se impõe de muito autoritarismo na relação dos oficiais com os praças, com os seus subordinados, dentro dessas corporações policiais militares. é preciso levar em consideração as especificidades de gênero no cotidiano dessas corporações. E é o que não está havendo nesse sentido. Não há proteção para mulheres que estão amamentando, não há proteção para especificidade. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que está apurando o caso. A gente é inferiorizado e muitas vezes a gente é tratado como objeto. Sofremos muito assédio também sexual na instituição e a gente não tem um amparo nenhum, a gente não tem como denunciar. E quando acontece, como eu, como outras policiais em outros estados que já foram atrás de denunciar, são exoneradas. Chegou ao ponto de elas mesmas pedirem a exoneração porque elas sofrem pressão tão forte que falam que ou você sai ou a gente vai continuar te perseguindo o resto da vida. A promotoria de justiça militar que responde em casos de prisão disse que abriu um inquérito para investigar esse caso. Nós não conseguimos contato com o Tenente Mário Oliveira. O Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela. Bom, senhoras deputadas e todos e todas que nos acompanham. Eu trouxe essa matéria acontecida no Maranhão, São Luís, no Maranhão, mas porque ela traduz muito bem todos os enfrentamentos que nós mulheres temos que fazer no nosso cotidiano. esta mulher que, inclusive, já tinha encerrado o seu expediente, sua carga horária de trabalho, foi presa, ficou 24 horas detida e manifestou a necessidade de, além de já ter cumprido o seu horário de trabalho, de sair para amamentar a sua criança. Então, é uma situação delicada que muitas mulheres passam na nossa sociedade, em diversos espaços, ali a gente está falando, a reportagem traz uma profissional da segurança pública, mas acontece em outros ambientes profissionais e é contra isso que nós estamos aqui trabalhando para garantir que as nossas mulheres tenham liberdade e sejam respeitadas. É inadmissível, gente, qualquer situação dessa natureza. E ali no finalzinho da fala daquela senhora, ela diz, ou eles exoneram, ou as mulheres pedem para sair porque não suportam tanta pressão. E é esse abafamento, é esse sufocamento, é esse desrespeito que gera, inclusive, tantos problemas psicológicos e emocionais nas nossas mulheres. Nós precisamos, mulheres, lutar pelos nossos direitos, nos fortalecer para que não sejamos desrespeitadas na nossa sociedade. Eu assisti um vídeo também, hoje pela manhã, de uma ciclista chamada Andresa, lá no Paraná, uma situação acontecida no domingo, ela estava pedalando a sua bike e passa um carro com o homem que apalpa essa mulher, ao ponto de tocar nela e fazê-la desequilibrar e a bicicleta cair e ela ainda por cima se machucar. Pensa, a mulher saiu para praticar o seu esporte, provavelmente o preferido, pedalando pelas ruas da cidade e ainda assim não tem segurança. Isso é um absurdo que nós vivenciamos, infelizmente, todos os dias. E existem pessoas que dizem por aí que no transporte público isso é muito comum, não deve ser. Agora, na via pública, na andibicleta, isso é mais do que absurdo. E tudo isso, gente, acontece e vai sendo agravado cada vez mais pela ausência de mulheres no espaço de decisão política. Por ausência de mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas Câmaras Municipais, na Câmara Federal, no Senado e na Presidência da República. E é por isso que eu vou exibir aqui agora um vídeo do... Dá para passar ou não? Então, nós não vamos exibir o vídeo por problemas técnicos, mas eu quero chamar a atenção, especialmente das mulheres, das mulheres mineiras, para o compromisso que nós precisamos assumir em defesa de todas as mulheres do nosso Estado. Nós precisamos aumentar a nossa representatividade na política, porque aí assuntos como esses, manifestações como a que nós acabamos de fazer aqui, como a manifestação de repúdio à palavra do senhor governador do Estado de Minas Gerais, e a elaboração, o desenvolvimento e a fiscalização das políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e para o melhor atendimento das nossas mulheres, para que elas possam acontecer. Precisamos investir para termos mais mulheres na política. E esse é um compromisso das parlamentares, mas deve ser um compromisso de todas as mulheres da nossa sociedade. Assim, cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença das parlamentares e do parlamentar, dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.